Tem fogo Eu tava vendo o Nicolas, uma criança Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? 9 anos Através dela o ministério dele em casa Começou o ministério, cadê a Sulamita? Ele começou o ministério, tô vendo você cantando E ele rodando, pulando Vem cá Nicolas, 9 anos de idade 9 anos de idade E começou a assistir teu vídeo Você cantando, eu tô vendo ele no Espírito Santo Vem cá amiga Assim como Deus foi E é contigo Deus vai ser com essa criancinha de 9 anos de idade Deus um dia usou Um profeta pra falar comigo Eu tinha essa idade Acredita quando Deus fala com uma criança Acredita quando Deus fala com uma criança Olha pra mim Só o refrão Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo Eu te amo Eu te amo, eu te amo, senhor Obrigada, obrigada Pode morar aqui Pode morar aqui E tem fogo nos olhos Eu não me imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa E pode morar aqui E pode morar aqui Obrigado, pastor Obrigado, valeu Agradece a Jesus Hoje Hoje